Oi gente! Nossa, minha cara tá um brilho, mas não é odiosidade, é protetor solar. Vocês estão cuidando da pele de vocês, hein? Tem vídeo aqui no canal, eu falei sobre os cuidados com a minha pele e eu estou de ouro em vocês. Nem falei que a hidratação caseira, os passarinhos já estão todos alegres, mas enfim. Hoje eu vou fazer uma mega hidratação caseira no meu cabelo e decidi gravar tudo pra vocês. Qual que é a minha ideia? Eu tô pensando de fazer uma hidratação de tapioca com leite. Da outra vez que eu fiz a hidratação de tapioca, que tem vídeo aqui no canal, vocês amaram, eu recebo mensagens no direct até hoje de vocês falando Nossa, acabei de assistir o vídeo da hidratação caseira de tapioca e amei, que ela é realmente maravilhosa. Aí eu decidi trazer um update, né? Um 2.0 com leite. Da outra vez eu fiz com água, né? Nesse vídeo. Então eu quero testar com leite, porque o leite também tem, né? As proteínas, as vitaminas, enfim. Coisas que ajudam aí no nosso cabelo e eu quero ver o que vai dar. E quero adicionar umas outras coisinhas também. Acho que eu vou colocar Depantenol, que também é super hidratante. Enfim, vou ver qual vai ser a mistura que eu vou inventar e vou compartilhando tudo com vocês. Mas eu quero realmente uma hidratação caseira power. E eu acho que nada melhor do que compartilhar com vocês, né? Porque eu sei que vocês amam. Então, se você gosta mesmo de receitinha caseira, clica aqui no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários qual receitinha caseira, qual a próxima receita caseira que vocês querem ver eu fazendo aqui no canal. Quero ideias, quero mais sugestões aí. Tanta receitinha caseira que vai surgindo que eu quero testar coisas novas, tá? Vão me contando aqui nos comentários. Bora lá. O meu cabelo, gente, ele tá no seu... Deixa eu ver qual que é o day after. Ele tá no terceiro day after. Hoje é sexta-feira, eu lavei o meu cabelo na terça. Os passarinhos estão bem alegres, gente. Quando fala que é receitinha caseira, eles ficam muito felizes. Gente, que farra. Deixa eles cantando aí, né? Um som agradável aí pra vocês. Eu tô no meu terceiro day after, só que eu fiquei ontem o dia inteiro de copo. Eu acho que eu nem revitalizei meu cabelo esses dias. Então ele tá com as pontas mais secas. Gente, vocês acham que é só vocês que acordam com essa realidade, né? Já tem umas semanas que eu tô sentindo falta, assim, de fazer uma hidratação mesmo, algo hidratante. A última receitinha caseira que eu postei aqui no canal, ela é mais de reconstrução e nutrição. Então eu já tava sentindo falta de fazer algo mais hidratante mesmo. Então é isso, gente. Agora eu vou lá fazer a misturinha, vou mostrando tudo pra vocês. Então bora lá. Então vamos lá. Pra fazer essa receitinha caseira, eu fui colocando na panela duas colheres da goma da tapioca. Você pega aquela tapioca que já vem pronta, né? Amassa e usa essa mesmo. Coloquei mais um pouquinho depois, porque eu achei que a primeira colher tinha sido pouco. E depois eu fui adicionando um copo de leite. Eu não adicionei o copo de leite inteiro, mas depois eu percebi que eu podia ter colocado tudo. Porque depois vocês vão ver que a misturinha ficou bem pesada, sabe? Aí você vai mexendo bem, sem ligar o fogo. Por quê? Pra não correr o risco de empelotar. Se você já começar a misturar enquanto o fogo tá ligado, pode ser que empelote, tá? E aí depois eu liguei o fogo baixo. Também se você ligar o fogo alto, pode ser que empelote, porque vai esquentar rápido demais. E aí talvez não fique com uma consistência legal. Então vai mexendo de boa no fogo baixo, sempre mexendo bem. E quando você ver que começar a endurecer, a pegar uma consistência, você já desliga na hora. E continua mexendo sem fogo nem nada mesmo. Porque você vai ver, gente, que essa misturinha pega a consistência muito rápido. E aí, gente, ficou parecendo um slime. Sério, ficou uma consistência bem, assim, puxenta. Pra evitar que fique assim, é só você colocar mais leite ou mais água, né? Ou então diminuir a quantidade de tapioca. Mas vai dar pra ficar mesmo assim. Depois fui adicionando umas duas colheres de máscara. Eu escolhi essa de coco, que é bem cheirosa. E hidratante também. Depois eu adicionei três tampinhas de depantenol. Eu ia adicionar só duas, eu falei, não, eu quero um negócio power. Coloquei logo três. Até mesmo pra ajudar a dar mais emoliência na nossa receitinha. E foi isso. Mexi bastante. E ainda tá com essa consistência parecendo uma cola, gente. Testei na mão e não empelotou. Tomara que não empelote no meu cabelo também. Já lavei ele aqui com shampoo normalmente. E agora eu vou aplicando com vocês. Vou enluvando bem. Ó, não empelotou. Tá de boa, gente. Vou concentrando principalmente nas pontas. Tapioca, gente, ela garante muita hidratação e brilho pro cabelo. Eu lembro que da outra vez que eu fiz, eu senti assim que o meu cabelo ficou muito brilhoso, muito encorpado. Realmente repôs a hidratação do fio. Por causa dos carboidratos, né, da tapioca. Porque tem vitamina B9 e vitamina C. Gente, tá muito consistente, assim. Tipo, muito firme, sabe? Então ao invés de ir aplicando, né, em todo o cabelo, depois de fazer um coque baixo, eu vou fazendo vários coquinhos. Vou borrifando um pouco de água também. Gente, eu sinto que essa hidratação é aquela, assim, desmaia cabelo, sabe? O cabelo vai ficando bem desmaiado. Essas receitinhas com tapioca, amido de milho, leite, eu sempre sinto que elas dão essa desmaiada no fio. Ah, e o leite, ele ajuda na hidratação e também, assim, a dar uma reconstruída no fio, né? O leite tem as vitaminas, né, tem ferro, enfim, então ajuda a dar aquela reparada, aquela hidratada no cabelo. E também tem as proteínas do leite, né, que querendo ou não ajudam ali na reconstrução, na reparação do fio. Então por isso eu quis testar, né, dessa vez com o leite ao invés da água. Ah, fora que o leite também tem gordura, né, então a gordura do leite acaba nutrindo o fio. E o depantenol, por que depantenol? Ele é super hidratante, é um componente que você encontra em farmácias, enfim, Muitas pessoas até usam na pele, mas eu gosto muito no cabelo, gente. É super, super, super hidratante. Gente, primeiro eu tô só enluvando, como vocês viram, depois eu vou desembaraçando com a escova. E por fim, eu dou uma massageada, assim, com os dedos, sabe? E realmente a minha misturinha, ela ficou bem durinha, bem puxenta. Mas dá pra aplicar, não chega a empelotar no cabelo. Se dissolve depois, ó, eu vou aplicando e aí ela vai se dissolvendo. Mas se você quiser algo mais emoliente ainda, como eu falei, é só você colocar mais leite ou mais água ou menos tapioca. Quem aí já fez essa receitinha caseira de tapioca? Me contem aqui nos comentários o que vocês usam. Se vocês preferem usar água ou leite. Se vocês usam em algum outro óleo, alguma outra coisa pra misturar na máscara. Me contem tudo aqui nos comentários. Vamos aos comentários pra gente trocar dicas também, né? Ah, outra dica, gente. Essa hidratação é ótima pra quem tem o cabelo liso também. Porque ajuda a deixar os fios mais alinhados. Ajuda a dar aquela desvaiada, né? Como eu falei. E até reduzir o frizz. Então, pras meninas que são lisas, que acompanham aqui o canal. Ou então, você aí que é cacheada, crespa, ondulada. Manda esse vídeo pra sua amiga lisa. Compartilha essa receitinha caseira do grupo das suas amigas aí. Porque, sério, pras lisas também é mara. Manda essa receitinha caseira. Prontinho, gente. Apliquei em todo o cabelo. Fiz os coquinhos. Agora eu vou colocar a toca. Agora eu vou deixar essa máscara agindo por 30 minutos. E eu volto pra contar o que eu achei. Se valeu a pena, se deu certo ou não. Voltei. Gente, olhem o resultado desse cabelo. Eu tô simplesmente apaixonada pelo resultado da hidratação. Mas deixa eu dar as considerações finais aqui. Porque é o seguinte. Eu fiz a finalização usando geleias, né? É metade uma geleia, metade outra geleia. Se ainda não tiver saído o vídeo aqui no canal. Aguardem. Se já tiver saído, eu vou deixar aí nos cards pra vocês. E o meu cabelo ficou muito definido com essa finalização. Mas eu senti que o tratamento ajudou muito, gente. Sério. Porque o cabelo tava muito macio. Eu realmente amei essa receitinha caseira tapioca, gente. Não tá decepcionando a gente, né? Da outra vez também o resultado foi maravilhoso. Vocês gostam muito. E eu amei a tapioca com leite, com depantenol. Gente, sério. Tá muito macio o meu cabelo. Isso porque eu acabei de gravar um vídeo pro IGTV dando volume no meu cabelo. Então eu chapalhei ele muito. Eu bati secador. E ainda assim, ele tá muito, muito, muito macio. Sério. E o brilho também, né? Eu acho que dá pra perceber aí no vídeo. Eu estou apaixonada. Podem testar e fazer aí na casa de vocês. Sem medo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E me contem aqui nos comentários também se vocês já fizeram essa receitinha. Se vocês gostaram. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.